Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje no GM 1.4 Prisma, certo? Falar sobre o ponto da polia do comando aí Eu vejo que a galera tem muita dúvida aí É o seguinte, o correto ponto desse motor É o GM pra cima, certo? O pique coincidindo aqui, certo? O GM pra cima e o pino do comando Ele tem que tá pra baixo, tem que tá pro lado B Tá vendo ali que tem um A ali sem nada? Porque o pino dele tá embaixo Vou abaixar pra vocês verem lá Olha lá, o pino do comando tem que tá pro lado B Tá vendo? Esse é o correto Pino do comando pro lado B Opa, peraí que o celular desfocou Olha lá, o pino do comando pro lado B Pra baixo, entendeu? Tá pra baixo o pino do comando Em cima ainda tá sem um pino Pro lado A, certo? E a marca GM pra cima Esse é o correto ponto dele Olha lá, aqui tá sem um ponto Pino pro lado A O pino tá do lado B embaixo, correto? E o GM pra cima E o pique coincidindo O outro pique de baixo Pode observar que não tem o GM Tá vendo? Então tá aí galera Vou tirar a dúvida pra vocês O fabricante pede no 1.4 Desse jeito aqui GM pra cima O A ser um pino do comando E o pino embaixo no B Olha lá, correto? Agora vocês tão vendo aí Certo? Porque muita gente põe o contrário Confunde Vamos lá embaixo agora pra vocês verem Mas lá embaixo já é bem conhecido Vamos lá Olha lá, lá embaixo Aquela mesma referência Só tem uma Entendeu? Que é a seta Marcando aqui embaixo No tracinho Entendeu? Não tem como se montar errado Você colocando certinho A referência ali A seta Na piquinha da bomba de óleo Dá certinho Tá aí o ponto pra vocês verem A setinha da polia Certo? Coincidindo com a bomba de óleo ali Certo? Esse é o ponto de baixo Nós estamos montando ele aqui Pra crer Pra trocar isso aqui O retentor Do comando de válvula Deixei o retentor no chão Aqui Eu perdi ele aqui Certo? Nós ainda estamos trocando ele Pra tirar o vazamento Beleza? Vamos estar trocando a correia Aqui é o retentor Que nosso parceiro achou aqui Aí ó Trocando o retentor Ele tá causando vazamento Vamos estar trocando também Correia dentada E o esticador da correia Bomba d'água dele tá boa Beleza? Então tá aí um vidinho Simples e rápido Aí pra vocês verem Valeu Grande abraço Até a próxima